Bom dia, Senhor, amados irmãos, trazendo um vídeo para vocês hoje aqui. Um vídeo que foi bastante comentado. E esse vídeo teve 1 milhão e 400 mil de views no Facebook. Um louvor onde eu e meu filho Juan Carlos adoramos a Deus nesse dia. E esse louvor falou grandemente aos nossos corações. Grande foi as mensagens que a gente recebeu de todos esses irmãos. E a gente ficou muito feliz em saber que através de um louvor, muitas pessoas foram tocadas por Deus. Amém? Deixe o seu like aí, seu comentário e vamos ver o vídeo. Amém! Eu, Juan, iremos louvar aqui um hino para a glória e a honra do Senhor Jesus. Amém? Espero que Deus abençoe todos. Curtem o quê, Juan? Curtem e compartilhem. Ah, certo. Vamos lá. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Juan? Amém!